Tem novidades também já agora para você que está nos assistindo nesta sexta-feira e está de olho aí numa vaga no mercado de trabalho. Atenção, a CIF vai realizar um mutirão, na verdade, para coletar os currículos e ela faz ali o trabalho de intermediação, porque muitas empresas acabam procurando a entidade que representa aí o setor industrial e também comercial da cidade. Pode encher o telão? Vamos lá na arte aqui, é claro, do mutirão de empregos para você que nos acompanha no JR23, mutirão de currículos, na verdade. Nós teremos então esse mutirão nos dias 6 e 10 de fevereiro, online ou presencial. E aí, Quindão? O atendimento é presencial também na sede da CIF, no centro da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde, bem ali em frente à Praça Nossa Senhora da Conceição, na Voluntários da Franca, cruzamento com a major Claudiano, Samuel Sintra. Pois é, e tem o atendimento online também que a pessoa pode mandar o currículo, através do site www.acifeempregos.com.br, como você está vendo aí na tela. E os contatos, Quindão? Bom, telefone 16-3711-1722 ou pelo 16-99-639-6840. 3-711-1722 ou 9-9639-6840, Samuel Sintra. Pois é, eu continuo falando e pode voltar para cá e já vou pedir também essa informação aqui no telão da notícia, se possível, porque a gente continua falando sobre esse mutirão de currículos, já que muitas pessoas passaram aí o final do ano, já acabou janeiro, agora começou fevereiro. Eu tenho aqui no telão da notícia a Danila Sartori, que vai falar com a gente por telefone a respeito desse mutirão, como que funciona, todos os detalhes também, para recebimento dos currículos. E o que a CIF faz? Ela vai trazer todos os detalhes, vamos acompanhar aqui com a Danila Sartori, que é coordenadora de desenvolvimento da CIF. Pois não, Danila? Você que está em busca de uma oportunidade, seja na área da indústria, do comércio, de serviços, hoje nós temos mais de 3.200 empresas associadas aqui à CIF, e essas empresas, quando buscam por um profissional, a maioria dessas empresas nos procuram para fazer a solicitação, a divulgação de suas vagas. Então, nessa semana, nós vamos estar pegando currículos, porque hoje nós temos mais de 30 vagas, só essa semana, vagas de emprego, nessas empresas que são associadas. Então, o que você precisa fazer? Entrar no nosso site, www.acifeempregos.com.br, cadastrar o seu currículo ali, e automaticamente, esse currículo já vem aqui para o nosso banco de dados. Uma boa oportunidade, então, para você que está em busca de uma vaga no mercado de trabalho.